Kratos fazendo referência aos Vingadores, cadeira de rodas com papelão, Red Dead e seu novo trailer e muito mais, tudo só agora no Central Point. Atenção marinheiros, que motivos para alegria estão por vir? A Rare está trazendo uma atualização que promete melhorar bastante a sua experiência nos mares de Sea of Thieves. Além de mudanças na gameplay, ainda haverão muitos eventos semanais e novidades constantes. Entre as novidades é que não haverá mais locação automática de players aleatórios caso um amigo seja desconectado, e também a gamertag ficará escondida caso o player esteja debaixo da água. Agora dará para fazer jogadas realmente dignas e mais reais como um verdadeiro pirata. Já foram experimentar essas atualizações? E sim as velas e corram para dar uma olhada. Atenção para quem está do lado verde da força, pois Lara será um deleite aos olhos. Segundo David Affonsen, Big Boss da Idols Montreal, a nova aventura de Tomb Raider rodará em 4K e 60 quadros por segundo no Xbox One X. O game terá recursos com uma nova renderização, além de sistemas de iluminação, o que optimizará a experiência na plataforma, mas ainda não foi esclarecido se o 4K será nativo. Lara Croft era um colírio para os olhos quando era em polígonos. Imagine agora em 4K, não é mesmo? Já pensou em ter uma experiência com o jogo de terror em uma forma mais aprimorada? Pois então, a Redmi Games anunciou que enquanto joga o game Bring to Light, o player terá de usar um monitor de batimentos cardíacos, o que tornará a experiência em um teste cardíaco literal. O estúdio afirma que o game mudará dinamicamente de acordo com o batimento cardíaco, aumentando ou diminuindo os níveis de sustos. A desenvolvedora também informou que os jogos de terror funcionam de formas diferentes para pessoas diferentes. Esse monitor permite descobrir o nível de sustos de forma customizada, permitindo criar jogos de forma mais assustadora possível. Você jogaria um treco desses? Capaz de eu quebrar o monitor com a minha frequência cardíaca. Lembro que Cogger Barlog, o diretor de God of War, disse que estava querendo mais 5 games para a franquia? Pois então, ele voltou atrás. Não consegue, né? Barlog fez a declaração de forma bem entusiasmada, mas ele não acha que seja realmente possível. O diretor foi bem realista ao responder a um fã, dizendo que 5 jogos o matariam e que a realidade será bem mais modesta. Ele ainda afirma que pode ser mais fácil fazer os outros jogos, pois boa parte do trabalho foi refazer muitos elementos do Game do Zero. Bom, 5 jogos é muito mesmo, mas pelo menos os dois saiam. E ainda falando do careca da Sony, todos notaram que God of War lançou pouquíssimo antes de lançar Vingadores Guerra Infinita, mas as coincidências com o filme não são apenas as datas. O usuário Moxie do Reddit notou que a Shattered Gaunt of Ages, a relíquia de Hell, é descrita como uma arma poderosa demais para ser completada, tendo seus fragmentos espalhados por diferentes lugares. Isso por acaso te lembrou alguma coisa? Pois é, a manopla do infinito de Thanos. E se você acha que é só isso, penso errado. O talismã precisa de 6 Intentiments por Kratos para poder desbloquear o poder de atirar projéteis roxos iguaizinhos ao vilão da Marvel. Steve Rogers está aplaudindo essa referência épica ao God of Infinity War. Já comentamos das infinitas possibilidades com o Nintendo Labo, mas parece que o limite é realmente inexistente. Dessa vez conseguiram fazer uma cadeira de rodas andar com o auxílio de acessórios de papelão. É isso mesmo que você ouviu. Quintário Yushifugio é o engenheiro e fundador por trás da empreitada da Ori Laboratory, uma empresa de pesquisa em tecnologia para auxiliar pessoas com necessidades especiais. A cadeira de rodas é ligada ao switch e usa o molde do guidão de um modo de moto do Nintendo Labo para controlar a velocidade e a direção. Esse projeto foi entregue a um garoto cadeirante de 14 anos que saiu dirigindo sem problemas. Ok, vamos admitir que esse Nintendo Labo, apesar de ser papelão, realmente é incrível. Quem se lembrou que sairia o trailer do jogo tão aguardado do Velho Oeste? Como a Rockstar prometeu, Red Dead Redemption 2 ganhou um trailer saído do forno. Um vídeo com bastante ação, gangues, tiroteio, o fim da era do Velho Oeste, mudanças e enfim, muita coisa nova para essa trama. Corre para conferir que tá uma coisa linda. Todo mundo que joga Red Dead vai virar um main McCree ou basicamente quase isso. Enfim meu povo, para mais novidades do mundo dos games é só ficar de olho no Central Point para todo dia. E para mais do mundo dos jogos é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. A gente vai ver o meu quarto. Tchau, 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 tchau.